Eu gostaria, nesse momento, de convidar as delegações para que procedam à entrada oficial ao nosso encontro. Todo mundo sentadinho, por gentileza, em especial quem se encontra nesse corredor. Eu preciso dele livre. Eu convido a delegação do Mato Grosso do Sul para que tome lugar aqui no nosso auditório. Podem entrar, por gentileza, com muito aplauso. Sejam muito bem-vindos. Convido a delegação de Goiás para que tome espaço conosco também, com gentileza. Bem-vindo! Aplausos 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 E pode chegar também a delegação de Mato Grosso. Aplausos 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 Ok, então, todo mundo devidamente fotografado Podemos tomar nossos assentos Em função do atraso que a gente já se encontra na nossa agenda pela manhã Vamos lá